Marina é muito vaidosa, tem autismo e faz as unhas toda semana. Que cor será que ela escolheu dessa vez? Prateleira com diferentes esmaltes de variadas cores. Salão. Oi! Sou a Marina e eu fui fazer as unhas. Vou fazer há 11 anos. Marina entra e se dirige a uma mulher. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Em frente à prateleira. Você gosta de que cor? Esse rosa. Esse? Aham. Mulher pega em uma gaveta, cartela com modelos de desenhos para mim. Ela e Marina se sentam em uma mesa de manicure. Qual é o seu nome? Meu nome é Vitória. Oi, Vitória. Tudo bem? Tudo bem. E aí, já pensou no que vamos fazer? Vamos, a gente já pensou que eu ia fazer. Eu quero fazer, quero fazer esse desenho daqui, ó. Aponta para a cartela. Então vamos fazer. Vamos começar? Sim. Prateleira com os esmaltes. Você faz isso há muito tempo? Sim, há 9 anos. Caraca. Eu já estudou para fazer isso? Não, eu nunca fiz curso. Ah. Vitória coloca luvas. Prendi sozinha. Prendi sozinha? Aham. Marina, você faz a unha sempre? Sim. Vitória molha um pedaço de algodão em um recipiente plástico. Você fala com muitos segmentos? Prendi sozinha. Sim, passa a informação sobre os esmaltes, produtos e os desenhos. Entendi. Primeira vez que tu vai fazer a unha decorada? Sim. Ah, que legal, né? Aham. Vai fazer sempre agora. Agora eu vou fazer sempre. Então, tem vários desenhos para você fazer. Sim. Vitória segura a cartela com os modelos de unha decorada. Não vem muita criança aqui? Vem. Vem muitas crianças. Pintar, fazer desenho. Não é muito para fazer unha? Não, é rapidinho. Vitória sorri e segura a mão de Marina. As suas amigas costumam fazer unha? Sim. Eu vou à escola e vou mostrar minha unha. Vai? Vou. Vitória abre um vidro de esmalte. Todo mundo vai perguntar. Vai ser legal minha unha. Né? É. Sabe quantas vezes tem que fazer unha por semana? Um dia. Isso. Toda semana você bota um desenho diferente, um esmalte, entendeu? Ou eu botei a unha bonita em casa. Tem que tomar os cuidados, né? Não pode molhar muito a mão, entendeu? Senão descasca o esmalte. Vitória pinta as unhas de Marina com esmalte cor de rosa. O que é isso? Isso aqui é o esmalte rosa pra passar a segunda de mão. Entendeu? Já tá acabando, hein, Marina? Agora eu vou limpar e depois a gente vai desenhar, tá bom? Deixar lá no cantinho, essa. Isso. A mão. Tem que ficar quietinha, Marina. Brastilheiras com esmaltes coloridos. Unhas finalizadas. A do dedo da Nelar está decorada com francesinha. Unha branca com desenho estampado na ponta. Ficou bonito. Marina mostra as unhas pintadas. Tchau. Marina se anda dando tchau e manda beijos. Tchau. Tchau. Tchau.